Meu nome é Alexandra, sou fisioterapeuta e estou aqui para a gente fazer uma série de vídeos sobre estimulação de bebês com síndrome de Down. Oi gente, a gente está aqui para mais um episódio. Estamos hoje com a bebê Luna de nove meses para mostrar mais algumas coisinhas para a gente estar estimulando os bebês com síndrome de Down. Né, Flor? Vamos mostrar para o pessoal? Uma coisa que é muito interessante de estar trabalhando com as crianças na posição de barriga para baixo. Então, é estar oferecendo esse brinquedo sempre na lateral, para justamente estar estimulando que essa criança pivoteie, que a gente chama, que é girar em torno do próprio eixo. Isso vai ajudar a musculatura da lateral aqui para depois, mais tarde, ela conseguir sentar sozinha. Nessa postura de barriga para baixo, a gente está estimulando muito o apoio de braço, que é fundamental para depois as crianças poderem engatinhar ou mesmo para propiciar ou se arrastar a força desse braço. Então, a Luna faz isso super bem, porque ela já consegue até esticar o cotovelo. Então, brincar de barriga para baixo é muito importante. Outra coisa que a gente pode estar aproveitando essa postura de barriga para estimular o gato aqui, que é estar botando o apoio no joelho e na mão. Opa! Vamos sentar? Força aqui! Eu vou trazer a vaca para perto da gente. Vem cá, vaca! Muito bom! Então, isso é uma maneira também da gente estar estimulando o sentar, que é sair da posição de gato, que é mais ou menos essa, e sentar para o ladinho. Outra maneira da gente estar sentando as crianças é saindo daqui de baixo, virando para o lado e subindo. Vem, Dona Luna. Força nesse braço! Força nessa barriga! A gente, então, para sentar, a gente vira para o lado. O que eu estou fazendo aqui é dar um apoio nessa perna de cima. E eu não puxo ela pelo braço, eu só oriento esse braço aqui para o lado. Quem está fazendo a força dela é o braço de baixo dela. Eu posso estar aproximando esse braço de cá, olha, mas eu não estou puxando em momento algum. Eu estou deixando a Luna fazer o trabalho. Por hoje é só. No próximo vídeo a gente vai ter mais exemplos de estimulação dos bebês com síndrome de Down. E para quem quiser saber mais, vocês podem procurar no guia de estimulação dos bebês com síndrome de Down no site do Movimento Down. E para quem quiser saber mais, vocês podem procurar no guia de cima do livro. E para quem quiser saber mais, vocês podem procurar no guia de cima do livro. Obrigado.